Hey yeah, hey yeah Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que tá me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus pecados Minhas fotos que você gostou Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo meu Tantos sonhos me olhando E eu quero é o seu Eu não...